Olá, boa noite! Iniciando mais uma live aqui no Facebook para você, falando hoje sobre liderança. Enquanto isso, o pessoal vai se ajeitando aí, vai chegando para o nosso bate-papo, nosso encontro marcado, né? Certo, Fá? Certinho! Dá um alô para o pessoal aí! Olá, pessoal! Boa noite! Sejam bem-vindos! Show! Show! A Luana já apareceu aqui deixando o olá! Olá, Luana! Seja muito bem-vinda! Muito boa noite! E aí, Fá, Fá compartilhando agora, né? A live no Grupo Médio Censeadoras, no perfil da Fabiana Max, eu vou tomando minha água com limão. Certo, Luana? E aí, refletiu bastante sobre a live de ontem? Ontem bombou, hein? Show de bola! Ó, está um minuto atrasado. É? É, eu coloco a gente está um minuto atrasado. Um minuto atrasado. É para compensar, Luana, aqueles dias que a gente chegou aí, cinco minutos adiantado, então... É, a gente está entrando adiantado todo dia. Estou com crédito de quatro dias aqui, para chegar um pouquinho depois, mas legal. A Luana... A Luana era um reloginho, perfeitinho, né? É verdade. Está sempre aqui atenta, muito bem. Um ponto mal, hein? Muito bem. Não, um ponto mal não, né? Ela chega antes. Ela chega antes. A Luana já fica ali esperando, né? Ela disputa com o Rogério, né? É verdade, verdade. Hoje ela ganhou de novo. Mas está ótimo. O importante é essa participação constante de vocês. A gente está sempre criando aí uma live extraordinária graças a vocês, né? Ela está colocando aqui, ela pensou muito ontem. Opa, muito bom. É importante refletir sobre a vida, sobre o que nos faz bem, sobre aquilo que podemos melhorar na nossa vida sempre, né? Isso. Compartilhou aí, Fá? Já. Ok, então vamos lá. Você que está aí no grupo Mendes Vencedoras assistindo a live, vem para a página. A Fabiana já deixou o link aí para você assistir aqui conosco, poder interagir comigo, com a Fabiana, com a Luana e com todos os participantes aí. Já chegou mais gente, certo? Então vem para cá, vem para a página. Clique aí no link aí, vem para a página. Se você está no perfil da Fabiana Marques, é a mesma coisa, não mudou nada. Vem para a página, clique no link, vem bater um papo conosco, tá bom? E a Luana aqui, sou sim, pontual, gosto de chegar antes. Muito bom, Luana, muito bom. Isso aí, parabéns. E aquele negócio, né? Se a Luana não chega, a gente manda buscar, né? É verdade. Tem que chegar, tem que estar junto aqui com a gente na live. Já é sócia de live da gente, né? A Fanny, seja bem-vindo, Fanny. Acabou de chegar. Fanny que é prima, né, Fá? Isso. Certo, muito bom. Quem mais? A Casey. Casey, seja bem-vinda, que não apareceu aqui para mim. Seja muito bem-vinda, que a pouco a Casey aparece. E a gente vai falar de liderança, né? É isso aí. Pois é. E como sempre, vamos começar já essa live? Vamos. Vamos entrar no esquema? Vamos lá. Então vamos lá. É o seguinte, você pergunta, eu respondo se eu soubesse ou não soubesse, eu digo que... Não sei. Não sei. Ok. Então a Luana, pode vir buscar. Ah, tá vendo? Show de bola. Então vamos lá. Vamos lá. O tema é se a pessoa sabe, né? Você sabe qual o estilo de liderança. Primeiramente, o que chamamos de estilo de liderança? Fabiana, sempre com perguntas maravilhosas. Ou mulher inteligente. Então vamos lá. Obrigada. Ótimo. Então vamos falar um pouquinho de estilo de liderança. O que chamamos de estilo de liderança? As pessoas, a maioria não sabe, mas nós temos três estruturas cerebrais distintas no nosso cérebro. Um é o primitivo, o que vem lá, a primeira formação cerebral da natureza, lá milhares e milhões de anos atrás. É o cérebro reptiliano, nós temos o cérebro reptiliano, que é o cérebro basicamente dos répteis. Nós temos aqui, bem na base da nuca, essa estrutura que é responsável pelo nosso sistema autônomo e também ele é responsável pelo nosso instinto. É o nosso lado dos instintos que nós temos. É muito bateu-levou, certo? Sim. Também temos uma segunda estrutura cerebral na evolução, que nós aqui trazemos conosco, que é o sistema límbico. O sistema límbico é o sistema das emoções. É aquilo que foi desenvolvido, por exemplo, nos mamíferos e que fez com que os mamíferos conseguissem sobreviver àquela catástrofe que dizimou os grandes répteis, os dinossauros. Que é o quê? Emoção, condição de empatia, entender que você faz parte do meu grupo, entender que o outro faz parte de um grupo rival, está ali na emoção. Tem alguma informação aí? Não, anda com a copa. Vixe, lá vem falar de mim. Tem coisa aí, hein? Tem coisa aí. E a terceira estrutura cerebral é a estrutura do neocórtex, que é a parte mais desenvolvida, que é responsável pelo nosso raciocínio lógico. É a nossa parte analista da coisa, né? Sim. É o que nos difere realmente dos outros seres vivos da natureza. Nós temos essa capacidade de fazer uma análise racional das coisas, metrificar, racionalizar, planejar com uma maior antecedência, né? Então, nós temos essas três estruturas cerebrais. Com essas três estruturas cerebrais, nós temos aí, estamos falando de neurociência, nós temos, através delas, quatro perfis de comportamento distintos, diferentes. Então, vamos falar dos quatro, primeiro? Porque desses quatro estilos de comportamento, que vem do cérebro utrino, daremos aí, originaremos aí, os quatro estilos de liderança. Então, já sabemos que são quatro estilos de liderança, certo? Certo. Então, vamos lá para o primeiro estilo de liderança. Aliás, o primeiro perfil comportamental que temos, não numa ordem cronológica, mas... Sabe aquela pessoa que é executora? Sim. Aquela pessoa que é meio mandona? É a pessoa que tem mais... O seu comportamento está mais ligado, ele é mais influenciado por esse cérebro reptiliano. É. É o executor. Então, o executor, ele é mais ou menos assim a questão dele. Eu vou explicar agora, gente, como que funciona cada um dos quatro estilos, tá bom? Então, vamos falar do executor. O executor, ele é mais extrovertido, ou seja, ele coloca as coisas para fora, mas ele é mais racional. Então, o executor, ele é mais ou menos assim. Ele é aquela pessoa que, quando está dando tudo certo, ele comemora e fala, nossa, vocês são demais e tal. Quando as coisas saem errado, ele arrebenta com todo mundo. Que é isso? Contado com vocês e tal. O executor é assim, ele é um mandão, ele gosta tudo do jeito dele, ele tem pouca paciência para quem fica muito em cima do muro. O negócio dele é ou não é? O negócio dele é resultado, ele vive em torno de resultado, ele quer alcançar resultados e é só isso que o move. Ele tem ali a parte instintiva muito aflorada, ele é corajoso e ele gosta de resolver as coisas muito rapidamente, tá ok? Muito boa noite, Rogério Belo, seja muito bem-vindo, ok? Então, esse é o primeiro estilo que está ligado ao cérebro reptiliano. Já o sistema límbico, que é o emocional, trazem dois estilos. Vamos falar primeiro do comunicador. O comunicador, talvez você vá se lembrar de alguém aí, comunicador, ele também é extrovertido, assim como o executor, só que ao invés dele ser mais racional, ele é mais emocional, emocional e extrovertido. Vamos dando exemplo, o que você acha? Vamos lá. Ou dar exemplo depois de cada um, fala primeiro, ou vai falando e dá exemplo. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou falar mais ou menos dos quatro e depois a gente vai dando exemplo. Você pergunta e eu dou exemplo, tudo bem? Tá, legal. Fechou assim? Aham. Então vamos lá. Vamos lá. O comunicador, ele é extrovertido, mas ele é mais emocional do que o executor. Então, o comunicador é aquele que gosta de festa, gosta de fazer piadinha, às vezes faz piada na hora errada. Ele é aquele que gosta de confraternização, ele gosta de estar no meio de pessoas. O comunicador, ele gosta de ser o holofotes, chamar os holofotes para si, chamar a atenção para si. O comunicador é aquele que muitas vezes promete e não consegue cumprir porque ele quer prometer tudo. Então ele é muito instintivo, pum, já falou e tal. Mas ele é o emocional para o lado instintivo. E ele é muito brincalhão, brinca com tudo e tal. Esse é o comunicador. Tá claro aqui? Sim. Também no sistema límpico, temos ali o planejador. O planejador, ele também é emocional como o comunicador. Só que ao invés de ser extrovertido, ele é mais introvertido, mais contido. E o legal do planejador é que ele é aquela pessoa assim, mais calma, mais tranquila, mais meiga. Uma pessoa que você pode confiar, que para para te ouvir, que chora fácil, se emociona fácil, se magoa fácil. É vítima muitas vezes facilmente, gosta de tudo organizadinho, não gosta de levantar muito a voz. Esse é o planejador. É recatado e emocional. É muito sentimental. E temos também o neocórtex, que gera um estilo que é o analista. O analista é aquela pessoa que ela é introvertida e racional. Sabe aquela pessoa mais séria, aquela pessoa que fala mais monotonamente, exigente, quer tudo bem feito, para tomar uma decisão. Demora, porque quer analisar todos os pontos fortes e fracos, quer ver gráfico, quer se secar de toda a certeza do mundo para tomar uma decisão, porque detesta errar, se cobra muito e cobra muito dos outros. Ele não gosta de retrabalho. Então nós temos o executor, que é o pá, bateu, levou. O comunicador, que é brincalhão. Então temos o planejador, que é mais sentimental, se magoa fácil. E temos o analista, que só fica observando. Só observando a coisa e querendo fazer tudo certo logo de primeira. Então falamos dos quatro e desses quatro sairão os quatro estilos de liderança. Agora você propôs... Ah, só falta dizer qual é você, né Rogério? Você vai se identificar já já aí, beleza? E gente, com esse conhecimento, e nós temos aí a formação e análise de perfil comportamental, com esse conhecimento em três minutos de conversa, quatro minutos você já decifra a pessoa nessa área. E isso, depois a gente vai falar a importância disso, né, durante a live, para a vida profissional, para a vida pessoal de uma pessoa. Bom, você queria que desse exemplos, pergunte e eu respondo. Você conhece os quatro, você também é formado na área, então manda a brasa. Vamos lá, vamos começar pelo executor. Vamos lá. Como que é o executor, vai. Tá bom, fala aí, o que você quer saber? Já estou no estilo executor, já estou no estilo executor. Já está executor. O que você quer saber, fala? Vamos encenar um executor. Tá, então fala. Tá, o que tem? Mas você é o executor, você tem que ir... Tá, eu estou fazendo executor, o que tem? Nossa, sim. É, pergunta, pergunta que eu respondo. Você está querendo fazer a live ou quer brincar? Nossa, é executor mesmo. Então vamos fazer. Esse é o executor, gente, não estou brigando com a Fabiana, tá? Vocês querem saber o que é um executor? É isso. Ah, é, está perfeito. Ok, vou continuar com o executor. Então, faz a pergunta, senão o pessoal vai ficar esperando aqui. O executor fala sim? Não, não é que fala sim. Eu quero que eu... Você quer fazer o quê? Você quer fazer a live, você quer perguntar ou você quer brincar? Faz a pergunta. Não, fazer a live. Então pergunta. Você falou que ia perguntar, pergunta. Eu não aguento ser executor. Pois é, executor é assim, já está perdendo a paciência. Ah, tem que fazer isso aqui agora? Pode ser daqui a pouco. Por que vai fazer depois? Está aí alguma coisa te impedindo de fazer agora? Não, mas eu posso deixar para depois? Tem algum problema? Por quê? O que você vai fazer agora? Ah, ia fazer alguma outra coisa. Não isso. Tá, você vai fazer alguma coisa? Que coisa que você vai fazer que você não pode fazer isso agora? Fazer a live agora? Ah, eu não estou a fim de fazer isso aqui agora. Então não faz, pô. Então por que veio aqui para a live? Vai fazer alguma coisa para lá, pô. Gente, esse é o executor. Você deve conhecer alguém aí, tá bom? Então beleza. Vamos agora para qual? Comunicador, vai. Tenho churrasco hoje no final do estudo. Onde? Onde? A gente está combinando de ir em um lugarzinho ali. Onde? Onde? O pessoal vai se reunir. Estou dentro. Estou dentro. Ah, é na casa de algum deles aqui que trabalham junto com a gente. Mas eu acho que ainda não sei. E você está afim? Oh, estou dentro. Estou dentro. É? Vai ter cerveja? Vai. Vai ter? Vai ter a turma animada lá? Claro, né? Vai ter forró? Vai. Estou dentro. Opa! Tem que levar alguma coisa? O que que manda? Não, mas tem que agitar aí, pessoal. Você... Vamos embora. Vamos embora. Você convida o pessoal? Deixa que eu organizo tudo. Ah, você organiza? Eu vou deixar que eu organizo tudo. Sabia que podia contar com você. Não, lógico. Lógico que pode. Aqui é... Lucianão, pô. Lucianão, você pode contar. Legal, legal. É ou não é? É isso aí. Legal, legal. Não vou deixar com você, não, meu. Loirinha, daqui a pouco você é alguma coisa errada. Que feio isso, não. Pois é, o comunicador solta as piadinhas erradas. Essa mulher é muito inteligente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ok? Então, vamos lá. Nossa, quem ia entrar agora? Vamos esperar os papos. Pois é, senão que fizemos bem aqui os dois. Legal. Pois é, agora vamos para o... Pela sua casa. Hã? Isso é o comunicador. Ah, é o comunicador. É, o comunicador tem isso, gente. Comunicador tem isso. Não dá para falar sério com ele. Não dá, não dá. Ele é assim. Pois é. Ah, Jamiely, boa noite. Boa noite. Do mesmo jeito, o executor não dá para a gente brincar na hora que ele está falando sério, Não, na hora que ele está falando sério, eu não brinco com o executor. Ele até brinca. Mas na hora que ele não está focado em algo. Verdade. Tá ok? Agora, essa é a alma. Boa noite, Selma. Boa noite, Selma. Tudo bem? Agora o quê? Agora vamos falar, então, do... Planejador. Planejador. Ok. Vamos lá. Deixa eu ver. Esse relatório você quer que eu te entregue hoje? No final do dia? Para você, dá para ser assim? Pode ser hoje? Ah, eu não vou conseguir, não. Porque eu vou ter que ganhar. Eu estava precisando tanto, Fabiana. Nossa, mas tem muita coisa. Eu vou ter que olhar detalhes. Fabiana, mas por que você não me avisou antes? Eu estou aqui em cima da hora, Fabiana. A turma vai achar ruim para a gente depois? Eu não sabia. Faz isso para mim, por favor. Mas não vai dar. Não vou conseguir. Eu fico em uma situação difícil assim. Você promete que vai entregar. E agora? O que eu vou falar? Nossa, desculpa. É que não dá mesmo. Sabe, tudo complica aqui, gente. Tudo complica aqui. Eu estou tentando fazer. Eu tento ser compreensivo com vocês. Eu tento ser amigo de vocês. Mas o negócio aqui, na hora... Vocês não estão nem preocupados comigo, pô. Mas não dá, não dá, não é? Não consigo. Eu me enraxe antes que eu fazia a tua parte. Mas é que eu pensei que fosse dar. Achava que dava tempo, mas não deu. Não, está em cima agora. Não sei o que eu faço. Está certo? Ok. É o planejador desse daqui. Ele já sai chorando. Já se emociona e tal. Ok. Vamos lá. Analista. O analista. O analista amigo meu. Ok. Aí o analista amigo meu disse. E desse jeito? Não vou ser feliz direito. Então vamos lá. Então tá. Pode deixar isso aqui comigo. Que eu vou... A Jamiele me demitiu. Show. Vamos lá. Deixa então esse relatório comigo. Que eu vou ler tudo primeiro, tá? Pra depois eu te dar um parecer. O que que eu... Feedback sobre isso. Hã? É a dona Larissa que você está falando? Então começa aí. Que eu estava pensando na Jamiele. Que ela me falou que eu estou demitido. Eu já estava pensando em entregar currículo. Você está pensando em onde se formou o outro. É verdade. Vai. Então volta aí. Vai. Faz de novo. Gente, aqui não tem nada de nada. É assim. É verdade. Tudo improviso. Deixa comigo então esse relatório. Pode deixar aqui. Eu vou ler tudo. Pra depois eu te dar uma resposta. Se eu concordo com isso aqui. Se eu vou aceitar todos esses termos. O que eu preciso é dessa resposta até amanhã às nove da manhã. Ah, não. Eu não tenho como postegar isso daí. Não dá. Veja bem, Fabiana. Você já teve aí a sua... Um tempo pra você poder analisar isso daí. Já estava na tua mão faz tempo. Eu preciso disso amanhã às nove da manhã. Não dá pra ser diferente. Não. Então pode ficar com o relatório. Eu não vou nem ler. Porque eu não vou conseguir te responder isso amanhã. Eu preciso de tempo. Porque eu não quero depois me arrepender. Ou fazer... Tomar uma atitude errada. Alguma coisa assim. Eu preciso do tempo pra pensar. Não é assim não. Você sabe que vai ter consequências. Não. Tudo bem. Mas desde que eu faça o negócio com certeza ali. Eu tenho que estar firme na minha decisão. Tá bom. Você quer ser analista? Ou você quer que eu faça analista pra eles? Não. Eu tô... Você tá sendo analista? Dois analistas conversando não vai dar em lugar nenhum, gente. Ela pede pra eu explicar. E nem ela perguntar e fazer outra personagem. Ela faz o analista junto. Eu tô perdidinho aqui. Não. Já foi feito. Já foi. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Os dois querem ser analistas na situação? Tá vendo, gente? Aqui não vai comprar. É porque eu que comecei, daí eu já fui, né? Beleza, então. Eu nem balo. Mas é isso aí. O analista não adianta pressioná-lo. Não vai resolver. Se tiver que tomar uma decisão, se tiver vendendo alguma coisa pra ele e você apertar, ele não vai comprar. Eu preciso de dados pra tomar decisão. E geralmente eu falo assim mesmo, mais lentamente, mais contido. Praticamente eu não mostro emoções. Ah, eu sim? Eu preciso dizer e eu quero que você me dê um feedback a cada três horas sobre esse trabalho. Eu quero acompanhar de perto o que tá acontecendo. Traga gráficos nesse feedback e também depoimentos de pessoas pra gente certificar que a situação tá sob controle. Nossa, mas tem que ser tudo detalhado assim? Tá com gráficos? Eu peço isso daí, por favor. É importante. Nossa, eu posso fazer um resumão assim pra você? É importante que seja detalhado. É importante que seja detalhado. Ok, então. Obrigado. Nada. É assim, gente. Desse jeito. Desse jeito. Então, veja bem. Você viu o estilo reptiliano, o sistema reptiliano que gera ali o executor. O sistema límbico gera o comunicador e o planejador. E o sistema, e o neocórter que gera o analítico. Ele é bem mais racional. Na verdade, nós temos os quatro perfis comportamentais. Só que assim, um sobressai. Tem o segundo que ainda aparece bem. O terceiro e o quarto é bem, bem, bem reduzidos. Geralmente é isso. Essa que é a estrutura. O normal é todo mundo ter um pouquinho de cada. Exatamente. Então, tem o primeiro, né? Mas, as pessoas acabam se identificando. Ah, mas eu sou isso, eu sou isso também, né? É verdade. Então, vai ter, sim, um pouquinho de cada. Mas, vai ter um que vai sobressair, que é o seu principal. O seu principal. E a Selma falou. O analítico não pode ser pressionado. Não pode mesmo. Ele não trabalha sob pressão. A Luana, vou chamar a galerinha aqui para participar. Muito bom, Luana. Então, qual que é a importância de se conhecer sobre perfis comportamentais, principalmente o próprio? Primeiro, o que é o perfil comportamental? É como as pessoas desenvolvem os seus padrões. São as suas preferências em termos comportamentais. Entender isso é fundamental para você saber como lidar com a pessoa à tua frente quando você consegue identificar rapidamente qual é o perfil comportamental que ela tem. Pelo menos o primeiro e mais um pouquinho do segundo. Quando você consegue isso, você começa a saber, a descobrir qual é o tipo de equipe que essa pessoa se adapta melhor. Qual é o ambiente de trabalho que casa melhor com ela. Qual é a função dentro da equipe onde ela vai se desenvolver melhor. Dá para você pressionar, extrair um pouco mais dela. Ela precisa de mais tempo ou menos tempo para tomar decisão. Então, quando você sabe disso, você começa a adequar a sua comunicação e falar na linguagem da tua equipe. Você, muitas empresas hoje, o que que acontece? Contrata currículo e demite comportamento. Contrata currículo e demite a pessoa porque a pessoa não está adequada naquela equipe, ou naquela função, ou naquele setor. E o que que acontece? Sai muito caro. Então, quando você aprende sobre o perfil comportamental, você já coloca pessoas certas na função certa dentro da tua equipe, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Rogério Belo? Primeiro o Juliano dando boa noite aqui para a gente. Opa, boa noite Juliano. Seja bem-vindo. Rogério. Rogério, aqui tem um só perfil porque não consigo me imaginar em só um. E tenho dificuldade em achar que alguém tenha. As pessoas têm os quatro perfis, Rogério. Dois sobressai mais. Então, você, por exemplo, Rogério, você é uma pessoa mais introvertida, e por ser introvertida, você tem mais. Ou você é planejador, ou você é analista. Porém, você é mais racional do que emocional. Portanto, você tem muito mais o analista do que qualquer outro perfil. Faz sentido, Fá? Rogério é mais analista. É, pelo que ele falou uma vez, ele gosta das coisas tudo perfeitinha, né? Tudo certinho. É, ele gosta das coisas certas, ele gosta de tempo para tomar a decisão dele, ele gosta de analisar tudo, fazer as contas, prós e contras. Ele gosta, ele é muito correto, ele gosta de honrar compromissos. Ele, então, isso daí, o analista é muito assim, ele é muito preocupado. Se alguém começa a pressionar numa reunião, as pessoas começam a pressionar o analista, sabe como que ele reage? Sob pressão? Muitas vezes ele sai quieto e deixa as pessoas falando sozinho. Verdade. Então, o Rogério, ele tem mais esse estilo analista, ele é mais racional e introvertido. Então, é dessa forma que você consegue identificar. Tá certo, Rogério? É por aí o caminho? Vamos lá. O que mais? Fá. Eu identificando o perfil comportamental, por exemplo, do meu filho, eu vou conseguir lidar melhor com ele? Não vai ter muito conflito? Ok. Eu estava fazendo aqui um trabalho, né, terapia, uma pessoa que já passou por um curso com a gente que tinha formação em análise de perfil comportamental. E essa pessoa, ela era uma pessoa comunicadora, né, e comunicador sabe como é que é. É tudo vamos que vamos e tal, aquele ânimo e tal. Só que o filho era planejador, contido, quietinho, emotivo, né. E aí, o que que aconteceu? Essa pessoa, depois da formação, chega pra mim aqui na sessão e fala o seguinte. Luciano, eu não aguento aquele jeito devagar do meu filho. Aí, você já fez análise de perfil comportamental? Qual é o perfil? Ah, fiz, eu fiz o curso. Então, você fez o curso comigo. Qual que é o perfil comportamental do teu filho? Planejador. Você quer que ele seja diferente como? Não dá, né? Ele é mais devagar, é o jeito de ser e processa as coisas mais lentamente. Porém, é muito mais focado do que o comunicador. Então, existe algum estilo melhor, algum perfil melhor do que o outro? Não. A soma dos perfis é fundamental, né, dentro de uma equipe, pessoas diferentes que se complementam. Então, todos nós temos que desenvolver alguma coisa de outros perfis que não são os nossos predominantes, de acordo com a área do cérebro predominante que influencia o nosso comportamento. E também temos que controlar outras áreas mais, outros comportamentos mais evidenciados por esse perfil comportamental que temos. Sim. A Luana? A Luana falou aqui, sou introvertida. Quando digo que faço alguma coisa, vou e faço. A Luana me passa a ser mais extrovertida, mas pode ser introvertida. Eu nunca conversei com a Luana assim, só por digitação que eu vejo na live. Mas a sensação que eu tenho é que ela é mais extrovertida. Mas se ela é introvertida, vai e faço, a Luana tem mais o jeito aí de analista. Analista, eu falo isso também. É, é mais o jeitão de analista. Tanto é que ela é no horário certinho, passa um minuto, né? Exato. É verdade. Ela cobra um minuto. É verdade. E o Rogério, olha aí, o que ele tá dizendo? Rogério. Também tem os demais com que não tem mais intimidade. Não sei o tamanho, não sei o que que é. Tem mais intimidade. Por isso, acho que, inclusive, por procurar equilíbrio. Não sei o que que é o emo que ele põe. Certo. É, misturei um pouco de todos. Ah, sim, é natural. A gente mistura, a gente tem um pouco de cada vez. Só que você tem um que é nato. Tem um que vai sobressair. Que vai sobressair de um jeito ou de outro. Por exemplo, o meu caso aqui, eu sou mais executor. A Fabiana é mais executor. Aliás, você é mais comunicadora, né? Com o pé no executor, né? Só mais comunicadora. Ó, Juliano. Meu filho demora um tempão pra tomar qualquer decisão. Mas depois que toma, ele não volta atrás. Quer dizer, é bem analista. Analista. Totalmente analista. Eles demoram mesmo. É a área mais envolvida. Eles analisam tudo, eles estudam tudo. E depois não volta atrás. Exatamente. E isso ajuda no relacionamento, vamos dizer, conjugal. Você consegue entender por que o marido deixa a toalha molhada em cima da cama? Qual que é o marido que deixa a toalha molhada em cima da cama? Geralmente é um executor que está extremamente focado na tarefa que ele vai fazer. Ele só pensa naquilo que é o resultado que ele está buscando na hora. Então, qualquer coisa que não seja aquele foco, ele é igual um tubarão, sabe? Não achou a presa aqui? Não sei. Então, qualquer coisa, a toalha é a última coisa que ele vai se preocupar. Ele já está pensando em como que ele vai resolver aquela questão. E aí fica a toalha em cima da cama. Quando você entende de perfil comportamental, você releva quando uma pessoa tem algumas atitudes, porque você já conhece que isso faz parte nato do DNA da pessoa. O perfil comportamental, gente, vem do DNA. Agora, quando você conhece sobre o seu perfil comportamental, você começa a descobrir formas de você melhorar como? Minimizando algumas coisas do seu perfil que estão muito latentes, muito ali se sobressaindo e adquirindo algumas outras habilidades de outros perfis para agregar, para que você possa se transformar em um ser humano melhor. A Jamelina? Eu sou mais de resolver tudo o mais rápido possível. Gosto de manter tudo no horário correto. Meu filho já é mais tranquilo para pensar e até para falar, mas gosto do jeito firme dele ao resolver as coisas. Ok. A Jamelina, ao que tudo indica, ela é mais executora. Porque, olha só, ela quer tudo rápido, mas ela gosta de tudo correto e horário certinho. Então, o jeitão, pelo que ela descreve aqui, é o estilo mais executor. E o filho dela é mais tranquilo para pensar e até para falar, mas gosto do jeito firme dele ao resolver as coisas. É um analista, né? Tá com jeito de analista aí. A Ana colocou, ele é analista mesmo. A Jélia colocou para digitar que tá meio ruim, desculpa. A gente se vira aqui, né? A gente vai entendendo. É. Certo. Então, isso é muito importante, gente. Entender sobre isso, porque daí, você entendendo qual é o seu perfil comportamental, você vai entender qual é o seu estilo de liderança. Uhum. Então, por exemplo, dos quatro perfis comportamentais, você tem lá quatro estilos de liderança. O executor é o estilo mais autoritário. Uhum. Quando você vai para o lado do comunicador, é um estilo mais informal. Uhum. O lado planejador, ele já é um estilo mais condescendente. E o analista, ele tem mais um estilo formal. Então, vamos lá. Como que é o executor? Então, vamos simular uma situação, gente. Eu faço muito isso no curso para exemplificar bem o estilo de liderança. que é o seguinte, imagine que é o terceiro mês que você não atinge o resultado e eu sou líder da tua equipe. Pô, só, o que eu sei mais ou menos o que você vai explicar. Pode. Isso que você vai falar agora, ajuda bastante a, quem é empresário, por exemplo, a contratar funcionários. Uhum. E a gente que quer escolher uma área para estar trabalhando, também ajuda. É melhor do que aqueles testes vocacionais. Quando você sabe do seu perfil comportamental, você já sabe a direção que você vai tomar na tua carreira. Aquilo que se adequa mais ao seu perfil. Ah, legal. Então, para você explicar agora, fica bem claro isso. Ótimo, isso. Vamos lá. Ah, legal. Jamiele? É... Ah, não. A Luana primeiro. Cadê a Luana? Sempre quando eu tenho algo a fazer de escrita ou trabalho, eu analiso várias vezes e depois faço as coisas. É, o executor faz isso. O executor faz isso também. O executor faz isso. O que tem que ver é o seguinte, se ela é introvertida ou extrovertida, mas o que dá para ver é bem racional. Ela é bem analista, tanto é que ela fica analisando várias vezes, porque ela não quer entregar um negócio errado. Ela tem que estar perfeita. Exatamente. Não pode ter erro nenhum, né? Então ela vai ficar procurando. Ah, Jamiele. E a gente aprendendo sobre cada perfil nos ajuda a respeitar mais o outro e não querer que ele seja como nós. Com certeza. Com certeza. Eu abro aqui um caminho para interagir de uma forma mais harmoniosa com a outra pessoa. A gente consegue lidar melhor com cada um, né? Exatamente. Exatamente. Porque eu sei quais são as preferências que essa pessoa tem. Como que é o padrão de tomada de decisão dessa pessoa. E quando eu sei isso, abre-se N portas para um melhor relacionamento com essa pessoa. Sim. Vamos fazer a simulação aqui da liderança? Vamos. Então imagina o seguinte, a Fabiana faz parte da minha equipe, eu sou o líder da equipe. Faz três meses que a Fabiana não bate a meta. Qual líder você quer primeiro? O executor, vai. Ok, o autoritário. Vamos lá. Não bate a meta. Fabiana, senta aí. Vamos conversar? Acho que a gente está precisando conversar, né? É, acho que sim. Você viu seus números? Vi. O que você tem a dizer, Fabiana? Pô, terceiro mês? Ué, eu fiz o que eu pude, mas... Não, o problema não é você fazer o que você pode. Então, quer dizer, o que você está querendo me dizer com isso? Qual a questão que você está querendo que eu tome aqui? Você está dizendo que fez o que você pode, mas o que você pode ficou abaixo da meta. Ou seja, eu posso contar com você? Você tem capacidade para fazer esse negócio? O que você está me dizendo é que você não tem capacidade. Ah, eu fiz, mas não deu. Não, não é não deu. Quando a gente coloca a meta e você aceita a meta, a gente está contando que você vai entregar o resultado. Mas eu fiz. Agora, você não conseguiu um mês, eu até entendo, dois meses. Agora, terceiro mês, você está de brincadeira aqui, né? Por que você não pediu apoio antes? É, eu falei. Não, não adianta você falar que você faz, você tem que melhorar, pô. Tá bom, eu vou fazer o melhor possível, mas... Não, não é melhor possível. Não é melhor possível que eu quero que você faça. Eu quero que você traga os números que foram combinados. Tá claro isso daí? Tá bom. Eu não quero que você faça o melhor, eu quero o resultado na mão. Eu vou fazer. Ok. Melhor. Esse é o líder executor, Juliano Freitas. Vamos lá. É, se minha ex diz, vamos fazer, tal coisa tem que ser na hora dela. Isso atrapalhou muito o nosso casamento, pois nem eu e nem ela sabíamos sobre isso. Talvez, se soubéssemos, não teríamos chegado ao fim da relação. É, saber sobre isso é muito importante. Nesses casos aí, provavelmente, você, pelo que eu entendi, você é mais analista, Juliana. Eu tive essa impressão em algum momento aí que você escreveu. Se eu tiver errado, você me corrige. E pelo que eu tô vendo aqui, a tua ex, ela era executora. Tem que ser na hora dela e acabou. É ela que manda. Ok? Então, tá aqui o líder executor, que é o líder autoritário. Isso aí. Agora, vamos lá. Qual o líder você quer agora? É a mesma situação, gente. Ela tá há três meses sem bater a lá. Sou bem analista, assim. Então, provavelmente, ela era executora. E aí, eu ouvi essa questão. Foi bem assim, do jeito que você mostrou, né? Bem, pá, 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 pá. Tem que ser do seu jeito, eu que mando. Exatamente. É do meu jeito e acabou. Agora, vamos lá. Qual que é o próximo? Ah, vamos... Do comunicador, vai. Tá, o comunicador, ele tem um estilo mais informal, tá? Uhum. Ô, Fabiana, senta aí, pô. Fala. Você me arrebentou de novo, né? Terceiro mês, você tá de brincadeira, filha. Por quê? Ué, você não tá vendo o seu relatório, meu? Ah, mas foi pouca diferença. Cara, eu vou levar uma carcada pra sua casa, meu. Você tá de brincadeira comigo? Foi mal aí. Não, não é que foi mal. Eu tô... Eu não sei o que que eu vou falar com a turma lá. Meu, eu vou deixar vocês aqui, deixar os cinco pegando fogo. Eu vou pra padaria, filha. Eu vou pra padroca. Não, você tá rindo? Eu tô rindo de nervoso. Não, fica tranquilo. Depois a gente recupera. Não, né? Depois de... Três meses já sem ter o negócio. Ah, fica... Fica de boa, fica de boa. Não, não é, Fabiana. Eu preciso... Não, não tá de boa, Fabiana. Nossa, eu... Ah, é esse que sujeitinho seu. Esse é... Não, não é isso. Não é isso, pô. Eu gosto pra caramba de você. Tenho essa amizade com você. Mas, caramba, eu tô... Eu tô sem saber o que fazer. Três meses já me bate a meta. Tá, mas pela nossa amizade. Quebra mais essa. Não, né? Quebra mais essa, meu. E comunicador aqui sou eu, não é você. Tá? Faz a tua parte. Ok? Tá? Não tenta me imitar, não. Tá? Maninha que ela tem. A porta tá tão grande aqui que ela entra no esquema. Legal. Vamos lá. Rogério, faltou os palavrões. É, Rogério? Faltou. Mas aqui na live não pode. Tá bom? Legal? Vamos lá. Lembre-se, eu faço estilo. Senão fica tudo estranho. Não, eu aproveitei e falo do seu jeitinho. Você tá brincando. Você vai brincar lá também? Legal, legal. Já resolve. Ela tá querendo me passar a conversa, gente. Vamos lá. Não, é isso. E vamos lá, comunicadora. É... Planejadora. Planejadora. Então eu tenho um estilo mais condescendente. Tá. Tá certo? É... Fabiana, eu precisei chamar você aqui. É... Eu nem sei como te falar porque... Você sabe o apreço que eu tenho por você e... A gente tem aqui uma boa amizade. Mas a gente tem que falar sobre os números. Infelizmente... É... São três meses que você não bate a meta. E tá complicando a minha vida aqui dentro da empresa. Porque eu dependo muito da tua meta. De você bater a tua meta pra apresentar os resultados, Fabiana. Mas eu não deixei de fazer. Eu fiz, mas não deu. Eu sei, mas... Eu tô sendo pressionado. E o que que eu faço aqui? O que que eu vou dizer pro pessoal? Em relação a isso daí? Eu preciso que você... Não sei. O que que tá acontecendo? Vem conversar comigo. Senta aqui. Você sabe que você pode contar comigo. Você vai ficar chateado comigo? Não, não. Não é que eu tô chateado com você. Eu só quero que você venha conversar comigo quando você tiver dificuldade pra poder te ajudar. Tá. Pra que não aconteça isso todo mês. Porque daqui a pouco eu vou começar a pedir pra eu tomar uma decisão que eu não quero tomar. Eu gosto de você aqui. Você é uma pessoa importante pra gente. Você é uma pessoa que tem o seu valor. Você é uma pessoa que colabora. Mas as metas, eles estão cobrando muito a meta. Tá certo? Eu posso contar com você? Pode. Tá quase chorando. É. Esse daí... A primeira que aprendemos vem da prática. É, Juliana? Juliana. Juliana, exatamente. E é assim que é o condescendente. Agora, sobrou aqui a gente falar do analista que é mais formal. Ok, Fabiana. Boa noite. Boa noite. Senta aí, por favor. Fabiana, já há três meses os números não estão correspondentes às expectativas depositadas em você, no ato da tua contratação. E eu quero conversar com você sobre isso, porque os gráficos mostram uma queda de rendimento que está sendo inadmissível pela direção da empresa. Mediante isso, eu não vejo alternativas, além, né, outras alternativas que não sejam começar a decidir se você continua na equipe ou não. O que que eu preciso de você? Um crescimento nos seus números dentro da média dos últimos três meses de pelo menos 16,75%. Você está sendo um pouco radical? Eu não vou. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu preciso simplesmente que você faça aquilo que você é contratado. Você é contratado para gerar resultado. Você é contratado para gerar lucro. Então, eu preciso que você traga os números. Não tem jeito. Uma gestão, ela depende de números. Os seus números estão insuficientes. E eu não posso ser complacente com isso daí. Então, eu vou pedir para que você foque mais e que não existe uma questão de relação pessoal que vai sustentar uma situação insustentável, que é os números dizem tudo. Não dá para ser diferente. Eu fui claro nisso? Foi. Ok. Muito obrigado. Pode se retirar. Tá aí. São os quatro estilos de liderança. Agora, vamos simular aqui para o pessoal entender quando é atribuição de tarefas. Ok? Quer começar em uma ordem diferente? Como? Você quer? Escolhe aí o líder que você quer. Eu vou distribuir a tarefa agora aqui na equipe. Vou passar a orientação. Orientação para você sobre o trabalho que eu quero. Tá, mas você quer que eu fale o quê? Eu não entendi. Tá. Você vai fazer a mesma coisa que você está fazendo. Só quero que você decida qual é o líder que vai aparecer primeiro. Qual dos quatro? Ah, tá. Vamos lá. O comunicador primeiro, vai. Ok. Olá, Fabiana. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Fabiana, é o seguinte. Vai começar agora mais um mês, né? Uhum. E, bom, o que tinha que fazer já foi feito no mês passado. Agora estou começando o mês de março. É isso aí. E vamos bola para frente, né? Fabiana, é o seguinte. Eu vou precisar que no final desse mês a tua meta é fazer pelo menos 60 mil reais de vendas do produto. Sim. E, pelo amor de Deus, não vai me falhar de novo, minha filha. Que aí você me deixa aqui com a cueca na mão. Tá bom? Então, é. E, assim, são 60 mil reais. Eu procurei fazer uma meta que fosse alcançável, né? Tá legal a meta, não tá? Tá, tá. Então. E aí, eu quero ver com você o seguinte. A galera, depois do expediente hoje, sexta-feira, o pessoal vai lá para o bar do Tião. Vambora? Vamos, vamos. Vai ter um torresminho lá. Vai ter. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Legal. Então, faz o seguinte. Estou passando a meta aqui, já está no final do expediente. Vai lá já se arrumar, arrumar as coisas para a gente ir logo lá para o bar do Tião. Ouça. Isso, isso. Vai lá, vai lá. E cadê o pessoal? Não, o pessoal já foi para lá, filha. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá bom? Esse é o estilo informal do comunicador. Escolhe outro. É, tem outro do comunicador também. Ah, Juliana, o pessoal adora o estilo do comunicador. Legal. É legal do comunicador também que ele promete coisas assim que ele nem consegue cumprir, né? Ele promete tudo, né? Ah, verdade, verdade. O comunicador tem isso daí, quando ele está pressionado e tal. Mas vamos lá. Vamos então agora para o executor, vai. Executor. Olá, Fabiana, tudo bem? Tudo, Jair. Então, tá bom. Fabiana, é o seguinte, eu tenho um negócio para te passar aqui. Eu vi aqui a tua meta. Cara, ficou tranquilo, 60 mil reais. Está de bom tamanho, não está? Está. Para esse mês? Claro. E, Fabiana, é o seguinte, os números, o que aconteceu no mês passado, ficou, os últimos três meses, eu deixo para trás aqui. Fabiana, eu confio em você, eu sei que eu tenho a melhor equipe, dentro dessa melhor equipe que nós temos aqui na empresa, você é uma das pessoas que eu mais conto. Então, Fabiana, posso contar com você? Pode. Vamos para cima? Vamos embora. Toca aqui. Vamos para cima? Vamos para cima? Isso. É isso que eu preciso de você. Eu quero você focada. Eu quero você todos os dias em cima desse número, 60 mil, 60 mil na tua cabeça, porque nós vamos virar esse jogo a partir de março. Está combinado assim? Ah, estamos juntos. Estou dentro. Então, beleza, Fabiana, pode ir lá. Valeu, gratidão. 60 mil, hein? Na cabeça, 60 mil. Você vai estar junto, né? Não, estou junto aqui. Mas, pelo amor de Deus, se tiver dúvida, me pergunta. Legal, legal. Está feito. Final do mês, 60 mil? Sim. É esse o número? Esse mesmo. Ok. Posso cobrar no final do mês? Pode, pode. Vou cobrar, hein? Pode. Fechou. Eu sei que você vai bater. Vou sim. Esse é o estilo do executor, que é o autoritário, certo? Escolhe outro aí para a gente fazer para o pessoal entender bem. Analista. Rogério, analista sem ser muito chato. É, então. Vamos fazer analista já aqui. Então, vamos lá. Vamos mostrar analista. Vamos lá, então. Olá, Fabiana. Tudo bem? Tudo bem. Pode sentar. Boa noite. Boa noite. Bom, Fabiana. Você sabe que nos últimos três meses os números ficaram aquém do que foi traçado como meta. Inclusive, no mês passado ficou 16,75% abaixo do que já temos programado e nós precisamos mudar esse número. dentro do que foi feito, dentro do que foi feito uma análise da projeção do mercado para esse mês e com a possibilidade de crescimento da nossa economia e mais o nosso setor que vem agindo, nós estipulamos uma meta para o final do mês de 60 mil reais. É uma meta, eu fiz todos os cálculos, todas as análises, é uma meta que provavelmente no ritmo que você vem desenvolvendo o seu trabalho, mais ou menos no 23º, 24º dia, você já deve estar com essa meta cumprida. Não obstante, eu quero um relatório semanal, semana a semana, na próxima vez eu já quero um relatório como está o andamento para eu poder acompanhar e dar o suporte que você precisa. Está claro isso? Sim. Ok? Desejo para você aí uma boa sorte no cumprimento das suas metas, que você se aplique bastante para que a gente possa continuar contando com você aqui dentro da empresa. Ok. Ok, boa noite. Boa noite. Nossa, mais detalhista possível. É assim. E pouco sai o sorriso, né? Nossa, totalmente certo. Gente, o que eu estou fazendo aqui é o perfil mais puro, né? Logicamente que ele tem ali a influência do segundo, terceiro, quarto, mas geralmente eu estou fazendo aqui para ficar claro para você qual é o seu perfil predominante, tudo bem? Ah, Lourdes. Seja bem-vindo, Lourdes. Autoritário, amei. Legal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Planejador. Planejador. Vamos lá. Olá, Fabiana, tudo bem? Tudo bem. Pode sentar, por favor. Obrigada. Fabiana, a gente conversou sobre os últimos três meses naquela reunião e, nossa, eu estou muito contente que a gente está começando, ainda bem que aqueles meses ficaram para trás, a gente está começando aí uma nova etapa no nosso trabalho e, assim, a metinha ficou bem mais tranquila para você poder desenvolver bem o seu trabalho agora no mês de março, ficou em 60 mil reais. Tá bom, não estava? Tá, tá. Então, eu achei que ficou legal o número e você se sente à vontade? Você está se sentindo confiante para bater essa meta esse mês? Sim, estou sim. Sabe, Fabiana, eu queria que você também aproveitasse esse mês e estivesse mais próximo aqui de mim para que eu possa te ajudar melhor, para que você, além de colaborar mais com a equipe, que você possa ter os resultados que você está precisando. Então, por favor, conte comigo. Saiba que eu estou aqui para te ajudar, sou teu amigo antes de tudo e quero o melhor para você. Ah, legal. Obrigada, hein? É isso, gente. Ô, meu Deus, eu estou com dor de mim. Pois é, é todo chamegozinho, né? E tal. Então, existem quatro tipos de liderança e aí a pergunta que talvez alguém possa estar se fazendo é qual que é o melhor estilo de líder? O autoritário lembra mais aquele chefe, né? Sim. O informal também. Percebe que os racionais lembram mais o estilo do chefe. Já os emocionais lembram mais o estilo de liderança participativa. Então, um lado é mais autoritário, controlador, o outro lado é mais participativo. Mais amigo. Mais amigo e tal. Qual que é o melhor estilo entre os quatro estilos de liderança? Depende da equipe. Depende do material humano que você tem na mão. Depende muito da situação. Então, por exemplo, eu já tinha uma vez uma empresa que estava tendo um conflito seríssimo de relacionamento ali. Então, você tinha a planejadora que levava a toco lá da executora e voltava chorando. Aí ia falar com o outro planejador, né? E também levava e os dois choravam. Estava tudo trocado. A executora arrebentava todo mundo. O dono da empresa que contratou a gente era um analista. Ele estava tão desgostoso com todo o clima que ele estava uma semana sem ir para a empresa. Olha a situação. Porque o analista tem isso. Quando o clima está ruim, ele sai quieto sem comentar nada. E aí ele chamou a gente para... Não gosta de conflito, né? É, ele não gosta de conflito. E chamou a gente ali para ver se apagava esse fogo, né? Primeiramente, gente. Eu falei, você vai precisar aqui de um líder executor para botar a ordem na casa. Não adianta. Ali o negócio já está todo mundo com raiva do outro e tal. Tem que ter um líder executor agora. Se você coloca ali um planejador, ele vai ser engolido pela executora. Sim. Que já está achando que manda na empresa. Olha a situação que eu estava atendendo ali. Se você coloca um analista ali, o analista é muito lento para processar as coisas e a coisa ali precisava ser rápida. Se você coloca ali um comunicador, ele com aquela coisa da brincadeira não seria levado a sério e não estava o clima para isso. O executor é o seguinte, gente, é o seguinte, cada um para o teu canto. A partir de agora, fulano, você não vai mais na sala de ciclano. Ciclano, você não vai mais na sala de fulano. Eu quero, vem para cá. Enquanto vocês vão aprender a lidar um com o outro, o negócio vai ser resolvido aqui comigo. Sempre comigo. Vocês não estão autorizados a debaterem sobre questões da empresa. Se resolve tudo comigo. Até a segunda ordem. E o executor colocar a ordem na casa. Ele precisava contratar um líder executor. Ele não quis contratar por uma questão financeira. E ele quis assumir essa liderança autoritária. Sendo que o estilo dele era... O perfil era outro. Era outro perfil. E aí o negócio foi um desastre. E cada um, o perfil de cada um, eles estavam todos na função errada. Todos na função errada. Então o executor que precisa estar, como diz o nome, executando as tarefas, estava na área de planejamento. O planejador estava lidando com o público. Estava lidando com a área comercial. Não dá certo. Não dá certo. Ele não é para a área comercial. O planejador, o nome já diz. Ele tem que ficar mais numa área de criatividade. O outro planejador que tem um pé mais analista, também estava trabalhando no atendimento ao público. O analista tem que estar numa sala de preferência sozinho. Para ele poder se concentrar naquilo que ele quer. Ele não gosta de barulho. O planejador e o analista não gostam de barulho. O executor, ele gosta até de pressão. E ele pressiona muito os outros. E o comunicador, ele tem que estar em contato com pessoas. Então você quer ver um negócio desandar? Coloca um comunicador numa sala para trabalhar com cálculos. Você quer ver um executor desandar? Você coloca ele numa sala onde ele tenha que trabalhar com cálculos. Não é a dele. Fazer um planejamento não é a dele. Você quer matar o talento de um analista? Coloca ele, dá para vender na área de vendas. Não é. Ali é função de executor. Na pior das hipóteses, você coloca um comunicador ali. Tá certo? O analista é numa sala fechada, lidando com números, com cálculos. Enfim. Você quer ver, por exemplo... Você quer ver o computador, né? É. O negócio dele é planilhas. Planilhas. O planejador. O planejador é relacionamento, mas um ambiente mais quietinho. O comunicador já gosta de agitação. Ele mexe com uma mesa, mexe na mesa do outro. E faz piada e brinca e tal. O planejador já é mais quietinho. Ele quer um ambiente mais quieto. Um ambiente sem agressividade, harmonioso, sem gritaria. E, geralmente, também funções mais burocráticas. Mexer um pouco mais com papelada do que com pessoas. Quando com pessoas, um bom planejador, ele vai trabalhar como coach. Ele vai trabalhar como terapeuta. E é muito importante, porque ele sabe ouvir as pessoas. Então, cada, como dizem, cada macaco no seu galho. Exatamente. Às vezes você vê pessoas sendo criticadas, mas, na verdade, ela foi contratada. É o perfil errado na função errada. Não rende. Ou o perfil certo na função errada. Não vai render. É a mesma coisa que você julgar o peixe pela falta de habilidade que ele tem de subir numa árvore. E julgar o macaco pela falta de habilidade que ele tem em mergulhar e ir para as profundezas do rio. Então, não adianta. E quando as empresas não entendem de perfil comportamental, quando as equipes não entendem de perfil comportamental, quando as lideranças, as direções de organizações não entendem de perfil comportamental, o que acontece é esse desastre e ninguém se entende. E a equipe não vai, a equipe trava. E as pessoas... E qual que é a primeira decisão, geralmente, do líder que não entende disso? Demite. E aí, quando você demite, você começa todo um processo de recontratação, com o mesmo risco de contratar errado, de adaptação, de integração à equipe. Quando isso acontece, ir correndo o risco de ter que demitir de novo, além dos custos de uma demissão e uma nova contratação. Então, entender de perfil comportamental, gente, é um grande diferencial na vida de um profissional. É um grande diferencial na vida de uma pessoa que quer se relacionar bem em família, que quer se relacionar bem com o cônjuge. Em tudo, né? Em tudo. O perfil comportamental está presente. E a liderança não é só no trabalho. O líder autoritário, ele é autoritário em casa. Qualquer lugar, onde ele chega, ele já chega... Já chega chegando. Liderando mesmo. Liderando mesmo, ele chama pra ele, puxa tudo e vamos que vamos. Exatamente. Esse pessoal tá meio quietinho, né? Tá quietinho, né? É que a gente também tava dando os exemplos aqui. Agora a gente vai abrir pra vocês comentarem, tá? Porque se não comentar, a gente vai embora. Mas até agora eu entendo. Eles estavam prestando atenção nas explicações, não é verdade? Será que cada um conseguiu se identificar? E aí, gente? Você se identificou? Você se identificou com algum estilo? Qual é o seu perfil comportamental? Qual é o seu estilo de liderança? Qual é o estilo de liderança do seu líder? O Juliano ouvindo com atenção. Analista, né? Tá ouvindo com atenção. É isso aí, Juliano. Muito bom. E aí, Juliano? Você já viu que você é analista? Você é informal como líder? Como que é? Conta um pouquinho aí pra gente. É importante a gente entender. Luana, participa aí, Rogério, Lourdes. Vamos lá. Gosto de fazer o trabalhinho dele ali, quietinho, né? Sem ninguém ficar interrompendo. Exatamente. Lá no cantinho dele. Não gosta de ver as pessoas conversando muito durante o expediente. Não gosto de falar nem com ele. Não, ele quer tudo quietinho ali. A Lourdes, autoritária, quer dizer, mais executora. Legal. Ah, sim. Sou analista, mas gosto do líder comunicador. Legal, legal. Líder comunicador. Você viu? Vê a pessoa ali falando e se gesticulando. É, ele é todo assim, que ele é comunicador e tal, né? É comunicador. É assim mesmo. Ah, Jameli. Jameli. Hoje, por falta de emprego, está acontecendo muito isso. Cada perfil não profissão é errada. E as empresas pequenas não investem em pessoas treinadas para saber identificar os perfis de cada... Ui, peraí, desceu o quê? Ah, deixa eu achar aqui. Cada profissional. Aí, pra piorar, tem alguns consultores de RH. Não tem preparação para isso. Não mesmo. Verdade. Não mesmo. E quando você, e muitos deles, acontece muito o que vem acontecendo, que a gente já falou com o psicólogo, muitas vezes. Muitos deles, quando a gente chega pra fazer uma análise, sente-se inseguros, né? Esses profissionais do RH. E, na verdade, ali ninguém tá chegando lá pra dizer, ó, demita esse cara, esse cara tá na função errada. Não. Então, veja bem, olha, de repente, o João, ele pode trocar de setor com o José. De repente, o Pedro, ele precisa estar numa sala mais isolada. Vocês colocaram ele no fogo. Põe junto com o comunicador lá. Exatamente. Olha só o Juliano lá. Esse é legal que ele colocou. Boa. Sempre tento ser o comunicador, mas não consigo ser. Lado composto. Não adianta. Não vai conseguir. Não vai. É o lado... Veja bem. É o seguinte, gente. Imagina o seguinte. Você que tá assistindo aí. Imagina que esse lado, essa parte de cima da tela aqui, onde eu tô com o dedo, é o lado emocional das pessoas. Essa parte de baixo aqui é o lado racional. Essa parte aqui são pessoas mais extrovertidas. E essa parte aqui, pessoas mais introvertidas. Então, tem uma pessoa aqui, ó, nesse canto aqui, ele mistura esse lado do extrovertido com esse lado do emocional. Aqui você tem o comunicador que é o brincalhão. Esse cara aqui de baixo, ele é introvertido, mas ele é racional. Aqui tá o autoritário, o executor. Esse daqui, ele é racional, tá no mesmo lado do executor pra baixo, mas ele é introvertido. Esse é o analista que a gente falou. E essa pessoa daqui, ó, ela é emocional assim como o comunicador, mas é introvertida assim como o analista. É o planejador. Então, veja bem o que que acontece com você, Juliano. Você é analista, tá aqui, ó, nesse ponto, introvertido com o racional, e você tá tentando ser comunicador, que é o lado oposto, emocional com o extrovertido. É um desafio muito grande porque, geralmente, o seu primeiro tá aqui, o seu segundo vai tá correndo pra cá ou pra cá, ó. Um dos dois, mas nunca cruzado. É muito difícil ter um perfil cruzado. E quando tem um perfil cruzado, a pessoa entra em conflito o tempo todo, porque ela quer tomar uma decisão e tem alguma coisa freando. Ela quer frear, mas a decisão vem. Então, entra em conflito. E quando você tenta ser justamente o perfil oposto, você perde a naturalidade e você vai ter dificuldades pra lidar com isso daí. É, ele colocou aqui, ó, fui supervisor de vendas, mas não conseguia motivar a galera. Até mesmo porque o analista não é pra trabalhar com pessoas. Ele é voltado pra trabalhar com máquinas. É, com computador, com cálculos, análise, enfim. O analista, ele se sai melhor nessa função. Sim, número. Então, logicamente, que dá pra um analista trabalhar na área de vendas? Lógico que dá, só que ele vai tá fora daquilo que ele nasceu pra fazer. Então, ele vai ter um esforço muito maior pra se tornar um grande vendedor do que, por exemplo, o executor ou o comunicador. Ele colocou aqui, ó, vendia muito, muito bem, mas a minha equipe não. Ele não conseguia a mão de uma equipe, ele consegue fazer o dele, né? E o analista, a venda do analista, geralmente é uma venda mais técnica. É uma venda onde ele mostra dados, ele mostra o mercado. Explica tudo, de um tipo por de um tipo. Tudo, 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 né? É aquela pessoa que explica tanto que no final fala assim, depois de três horas de explicação, você entendeu tudo, vai comprar, ou quer que eu explique de novo? A pessoa, não, não, quero comprar. E o Juliano vendia bastante. Bem, não, a pessoa compra. A pessoa compra. Brincadeira, viu, Juliano? Mas é isso, se você vendia bem, realmente, é porque você é uma pessoa muito competente, muito esforçada, porque é um desafio muito maior para o analista vender do que para um executor ou comunicador, que são extrovertidos, né? Principalmente o executor que ele tem esse lado extrovertido, ele se relaciona bem com as pessoas, mas ele é objetivo, mais objetivo que o comunicador. Ele está focado no resultado, então... E ele passa confiança, né, porque ele está certo do que ele está falando, ele já estudou tudo, analisou tudo. Olha o Juliano, o que ele falou aí? Falou tudo, acho que compravam por isso mesmo. Pois é, Juliano, é uma venda extremamente técnica. Então, você é a prova de que dá para você atuar numa outra função. Você vai ter que ter um trabalho de adaptação muito grande. Por exemplo, um líder, um líder que é formal, ele é importante? É. Quando você pega uma equipe que está precisando de um pulso mais firme, de um controle maior. A Luciana, tudo bem, Luciana? Seja muito bem-vinda, boa noite! Olá! O líder informal, ele é importante? É, por exemplo, quando você vai lidar com uma equipe mais jovem, é importante que você tenha uma informalidade para você se adaptar melhor e ter um rapor melhor com a tua equipe. O líder executor, né, que é o autoritário, ele é fundamental quando a equipe está uma bagunça e ninguém se entende e todo mundo quer mandar. Ele chega e fala, gente, o lance é o seguinte, talvez vocês não tenham entendido. Mas aqui tem um líder e se vocês não entenderam, vocês vão entender a partir de agora. Agora tem liderança da equipe, então ele bota a ordem na casa. Você pega, por exemplo, um planejador. O planejador é o que tem maior dificuldade para liderar. O planejador, ele é condescendente, ele é uma liderança muito gostosa. Aliás, eu acho que é o líder que mais agrada a equipe. Só que tem um problema com o planejador para liderar. Também exige um esforço maior do planejador do que qualquer um dos outros três perfis, né, que é aquela coisa de, o planejador não gosta de liderar, ele prefere dar suporte para que o líder desenvolva bem o trabalho dele. Mas quando o planejador lidera, aí ele tem que se adaptar e ela faz uma liderança condescendente. Ele não dá ordens, ele delega, ele ouve, ele quer participação para tomar decisão. Então é muito interessante também esse estilo de liderança. É igual no caso, quem assume profissão de professor, né, você pega um professor que é comunicador, ele está gesticulando, ele brinca. Você pega um analista, né, ele é todo, então é isso aqui, é isso aqui, é aquela aula que vai ficando bem monótona, não está na área dele, fica ali. Tá, a área, a área, por exemplo, para os professores ali, né, geralmente a melhor aula é do comunicador. Sim, uma delícia. Né, o planejador e o analista já é uma aula um pouco mais monótona, o executor já é aquele professor já que não gosta de ser interrompido, né. Aham. O que mais? O Juliano, quando vai ter um curso de vocês? Curso sobre análise de formação e análise de perfil comportamental teremos em setembro, né, isso daí vai entrar no site e teremos em setembro essa formação. Agora, dia 17 e 18, ô Juliano, nós teremos o Power Comunicação, que é fundamental para destravar, primeiro, questões emocionais, ele trabalha o desenvolvimento. Ah, Luciano, comunicação é oratória? Não, as pessoas pensam, mas é muito mais do que isso. O Power Comunicação, ele vai trabalhar o desenvolvimento do ser humano para que ele possa se comunicar melhor e uma das coisas que tem no curso é excelência na oratória, mas é uma das coisas que tem no curso. Ok? A Jamiele? A Jamiele, na frente é a Luana aqui, ó. A Luana colocou, ela colocou assim, passou das 11 da noite, bora eu tirar dúvida aí, não quero esse casal termino. Já passou das 11? Já, já passou. Caramba, passou rápido, tá tão gostosa a live, nossa. Live de sexta-feira, né, mais leve. Isso, legal. A Jamiele, eu acho que sou executor, pois quando eu trabalhei como secretária, os clientes gostavam muito e como não trabalhava dia de sábado, a maioria fazia questão de ir durante a semana, mas a equipe queria me matar, pois exigia cumprimento de horário. Eu vivia ligando para ela se tivessem 5 minutos de atraso, até para a minha ex-patroa. Chegava atrasada, que era normal, eu ligava umas mil vezes até ela chegar e mantinha a agenda flexível para os clientes. Olha só. O que tudo me indica, veja bem, Jamiele, é que você é mais comunicadora. Certo, pá? É, sim. Vem cá, minha analista. É o pessoal que está lá no dia dela, tem que ser com ela, né? É, gente, essa loirinha aqui também é formada, formação internacional em análise de perfil comportamental, né? Isso aí. Manda bem. O Juliano... Juliano, o curso é presencial? Onde vai ser? Isso, o curso é presencial extremamente prático, tá? O legal dessa formação, Juliano, tanto em análise de perfil comportamental como power comunicação, é que são cursos extremamente práticos. Você pratica o tempo todo, é um pouquinho ali, eu coloco um pouquinho de teoria para você entender a informação e já vai praticar, praticar, praticar. Então a pessoa sai ali, é realmente muito bem desenvolvido no curso. É uma delícia. E é presencial. Vai ser em Jacareí, no Ibis Hotel, aqui de Jacareí. Jacareí fica ao lado de São José dos Campos, fica na rodovia Presidente Duterte em São Paulo e Rio, a 70 quilômetros da capital paulista. E é um hotel novinho também, você vai ser recebido no... Muitos dizem que é o Ibis mais moderno da América Latina, né? Está novinho o hotel para recebê-lo, tá bom? Sem contar que é um curso que você nem sente passar o tempo, né? Isso é legal. É quando acaba e o pessoal fica tudo triste, ah, mas já... Sempre assim, né? Nossa, já são três à tarde, já são quatro horas e tal. E vai dando aquele gostinho de quero mais quando vai chegando no final do curso, né? Sim, é divertido. Emocionante. Foi emocionante demais. Então são dois cursos sensacionais, que valem muito a pena, agregam muito valor. Aqui, vamos lá? Joana, dúvida, qual é a sua opinião sobre eu ser... Qual desses líderes aí, Luísas? Qual que você acha? Achava ou acha que sou? Achava ou acha que sou, né? Juliano, conheço a cidade, o hotel tem quatro... Quarto barato. Ah, tem! Tem uma condição especial, né? Gente, isso, quem vem para o curso tem uma condição especial, inclusive, dá para dividir, se tiverem outras pessoas ali, é... Né? Que vêm de outra cidade. Ah, eu dividi, né? Dá para pegar uma diária e dividir por duas pessoas. Então tem ali uma condição especial para quem vai fazer um curso do Mendes vencedor. A gente pensou em tudo para vocês, até o almoço, condição tudo especial que a gente arrumou para vocês aí, tá bom? Daí, qualquer coisa, Juliano, você pode entrar em contato ou a gente chama você depois para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Isso é importante, a gente vai dar todo esse suporte para você. A Luziana, estou precisando de um novo curso. Ah, tá aí então, Luziana, pode vir, 17 e 18. Ela fez o Evolução. Não, não é. Não, não é a Luziana? Não, não é a Luziana. Ah, tá, então tá certo. Porque a Luziana que fez o Evolução indica para todo mundo, né? É. Ah, legal, legal. Show de bola, Luziana, já está convidada aí para estar com a gente. Dia 17, 18, eu tenho Power Comunicação. Pode preparar que você vai rir muito, você vai praticar muito, você vai desenvolver muito, né? E também vai se emocionar muito. Então pode trazer lencinho durante o curso. Não, mas a gente entrega ali lencinho. A gente entrega. Porque mexe muito com o emocional e desenvolve muito toda a percepção de uma série de coisas à sua volta. Ah, vou anotar o ato do Juliano aqui. E depois a gente dissipa. Eu vou entrar em contato com você então, Juliano, diretamente, eu e a Fabiana, tá bom? Ah lá, Jamiele, venham para Minas. Ah, Jamiele, vem para Jacareí, traz pãozinho de queijo para a gente. Ou se a Jamiele quiser montar uma turma lá em Minas, a gente vai para Minas. Também, né? Pode ter a certeza, Jamiele. Se montar uma turma aí, a gente vai. Eu já fiz isso. Também? Comigo não tem dessa, não. Se montar uma turma lá em Portugal, eu estou indo. Não tem problema. É isso aí. Pois é. Mas se quiser vir para cá, pode vir também. Será muito bem recebida. Com certeza. Está convidada. Aliás, teve uma turma de Minas que veio para cá também, né? É verdade, Jamiele. Teve uma vez, uma turma ali, foram umas oito pessoas. Oito pessoas. Oito pessoas vieram de Minas aqui, queriam levar o Médio Censeadoras lá para o sul de Minas. Muito legal. Foi isso mesmo. E a Luana, a Luana tem curso... Não esqueça da minha pergunta. Isso, já vou responder. Tem curso em Florianópolis? Estarei neste ano. Legal. Veja bem, Luana. Se tiver turma em Florianópolis e organizar, a gente vai. Geralmente, o que eu organizo? São cursos em Jacareí, porque está aqui do lado, né? Está a 250 metros aqui de casa, né? Do apartamento até o hotel é pertinho, mas a gente vai. A gente já fez trabalho fora de Jacareí, faz sempre, né? Sim, sim. Que é chamado, que monta um turma, a gente vai. Vamos responder a pergunta da Luana. Ela perguntou qual que é o estilo de liderança dela, qual que eu achava ou acho agora, né? Então, vamos lá. Veja bem, o que eu estou entendendo aqui, Luana, dentro do que você está me dizendo, é que você é analista, então o seu estilo de liderança é o mais informal, né? Se você realmente é analista, que a gente nunca parou para conversar com você. Então, é mais por digitação aí a letrinha do computador. Mas eu conversando com você, três minutos, né? Inclusive, eu vou contar uma coisa para vocês agora, sobre isso daí. Ah, Jamiele, uai, que ótimo. O Fabi, pãozinho de queijo. Não, não é assim, não é assim. Uai, que ótimo. O Fabi, pãozinho de queijo e mais fresquinho aqui. É bem mais fresquinho, é bom demais da conta. Oh, meu Deus do céu. Vem para mim, traz os cursos para cá, que nós vamos juntar uma turma boa. Bom demais da conta. Oh, terrinha boa. Oh, terrinha boa. Como eu gosto de Minas, Jamiele, eu gosto demais. Oh, terra maravilhosa, né? E a Luana, opa, beleza, vou ver com o pessoal, show de bola. Então, veja bem, Luana, o que eu entendo, você sendo analista, é que o seu estilo de liderança é um estilo mais informal. E eu vou contar uma história que aconteceu. Olha a importância de você entender, de você ter uma formação nessa área e compreender bem sobre análise de perfis comportamentais. Aqui em São José dos Campos, que é uma cidade ao lado de Jacareí, aliás, Jacareí ao lado de São José, que São José é uma metrópole ali, formando com Jacareí, que é a Sapapa, o Taubaté, para quem não é da região. E aí, o que que acontece? Em São José, São José no Brasil é capital da tecnologia aqui no Brasil. Só respondendo para Lourdes, Lourdes é um final de semana, é um sábado e domingo, geralmente dois dias, começa às oito da manhã, termina até sete e meia da noite, às vezes termina, geralmente termina um pouco antes das sete e meia da noite, mas é sensacional. E aí, o que que aconteceu? Nós estávamos, a cidade do lado, São José é a capital da tecnologia aqui no Brasil, aqui tem a Embraer, tem General Motors, tem a Johnson, tem o CTA, Centro Técnico Aeroespacial, o ITA, o INPE, é tudo aqui. E tem o Parque Tecnológico, e aí, nós estávamos ali concorrendo para sermos, nos tornarmos ali parceiros estratégicos do Escritório de Negócios do Parque Tecnológico na área de desenvolvimento do comportamento humano. Isso daí já foi uns dois anos, né, Fábio? É, dois anos, né? E aí, o que que aconteceu? Na hora que eu fui lá fazer a entrevista, eu tinha 40 minutos para vender o peixe, o meu peixe, né, no meio das vencedoras. Resultado, 40 minutos eram combinados, chegou lá, o tempo, não, era uma hora. Era uma hora, e a sala estava ocupada. A sala estava ocupada, liberou com 40 minutos, já cortaram 20 minutos do meu tempo, mas acontece comigo, é uma maravilha, não é a primeira vez. Acostumado. Acostumado já. E aí, ele foi querer contar todos os... Ah, e aprende isso também, né, no curso, né, de comunicação. Sim. Improviso? Improviso, aprende muito, né? E aí, o que que acontece? O... Ele começou... Ele começou a contar a história do parque tecnológico, como que ele chegou lá. Resultado, gente, eu tinha uma hora para vender o meu peixe, sobraram 12 minutos. 12 minutos que na hora eu conferi no relógio. Não, foi ele que falou, né? E ele? Olha, só sobrou 12, me desculpa, mas 12 minutos, o que que você tem a dizer? Por que que você deveria ser o nosso parceiro aqui? Essa pergunta é clássica, né? Aí, gente, eu peguei e falei assim para ele. Bom, nós temos aí os treinamentos na área tal, tal, tal e tal. E o muito importante aqui, quando a gente vai falar de desenvolvimento do comportamento humano, é o que me veio na... É de perfil comportamental, existem até mesmo ferramentas online para você conseguir desenvolver aí, descobrir qual é o comportamento humano. Mas pessoas, por exemplo, quando já tem uma habilidade, uma experiência nessa área como a gente tem aqui, em 3, 4 minutos de conversa, a gente já consegue definir rapidamente qual que é o perfil comportamental da pessoa. Ele, é mesmo? Eu falei, é. Aí ele pegou e falou assim, me descreva agora. Aí eu peguei e falei, bom, você é uma pessoa que tem um comportamento assim, assim, assado, em situação de pressão você reage assim, assim, assado, e, por exemplo, você já teve muito problema na tua vida profissional por causa disso, disso, disso e disso. Resultado, qual que foi a resposta dele? Você matou a pau. Ele falou, matou a pau. Tá fechado. Ele nem pensou duas vezes, né? Olha só, gente, com essas informações, com esse conhecimento de análise de perfil comportamental, a gente simplesmente fechou como um parceiro estratégico do Parque Tecnológico de São José dos Campos, na área do desenvolvimento do comportamento humano, com 12 minutos de conversa. Eu teria uma hora pra vender meu page, sobraram 12 minutos de conversa pra eu poder vender. E quando você conhece isso daí, você dá um grande passo pra ser muito disputado pelo mercado. Porque o que falta no mercado são pessoas que conheçam sobre pessoas. E tudo, todas as organizações são feitas por pessoas. Ah, Luciano, mas hoje as máquinas, os robôs estão tomando conta, mas quem opera no final das contas são as pessoas. Não adianta você ter um grande maquinário. Como que um rato entra numa garrafa de Coca-Cola? Sabotagem. Por que teve sabotagem? Porque em algum ponto, algum ser humano não compreendeu o sabotador. Então você entender tudo isso, você entender sobre pessoas e saber fazer análise de perfil comportamental é fundamental pra isso. Você entender sobre pessoas é um diferencial gigantesco no mercado de trabalho. É praticamente, é um abismo que existe entre aqueles que conhecem sobre isso que a gente tá falando na live de hoje e aqueles que desconhecem. Então é uma grande oportunidade que você tem. Ok? Mais alguma coisa pra... Não... No caso do Juliano, até... Lembrei que agora... Qual é que eu conheço? Tem o site lá, né? Se ele quiser mais informações também, alguma coisa. Sim. Juliano, na área de vendas. Como eu chego no local, muitas vezes a pessoa quieta. Eu só olho pro ambiente. Isso aí a gente ensina também no curso. Sim. A pessoa não precisa falar nada. Você entrou na sala da pessoa, entrou na loja, você dá uma olhadinha no ambiente, você já sabe qual que é o perfil comportamental dela. Aí eu já sei como que eu vou conduzir a conversa. Por exemplo, o analista, não adianta eu botar a pressão, pegar ou largar. Ele vai falar, então vou largar, não tô tendo tempo pra analisar, pra pensar e tal. Olha quem que tá aí. Oi, Cecília. Seja muito bem-vinda. Cecília Machado. Olá, Cecília. Muito legal. Seja muito bem-vinda. Então, vamos lá. Então, você dá uma espiada. O analista, não adianta você falar pra ele pegar ou largar. Na dúvida, ele larga. Ele quer ter certeza pra tomar decisão. Então, quando eu chego no local e vejo que é um ambiente de analista, aí o negócio, eu já sei qual é a conduta, como que eu vou conduzir isso daí. Por exemplo, quando eu chego e vejo que é um ambiente de executor, não adianta eu ficar mostrando gráfico, não adianta eu ficar mostrando dados, não adianta eu ficar mostrando reportagem e ele vai dizer o seguinte, cara, atalha aí, eu quero saber, explica logo esse negócio. Executor é assim. Então, nós temos que... Não consegue nem prestar atenção se ficar falando demais. Não consegue se ficar falando demais. Tem que ser um camaleão. Então, eu olho pro ambiente, eu já me adapto a ele. E isso é a importância da análise de perfil comportamental. A Selma, dona Cecília, assistindo a live, show de bola. É verdade, é uma honra, viu? Uma honra mesmo. Verô... Reiter ou Reiter, se for alemão é Reiter, né? Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Estamos conhecendo você aqui. Acho que é a sua primeira participação nas nossas lives, né, Fábio? É verdade. E conte sempre conosco. Segunda-feira estaremos de volta às 22 horas. De segunda a sexta sempre tem live. E depois... Vou aproveitar, vou falar aqui na frente de todo mundo mesmo. Selma, quero bater um papo com você. Eu e a Fabiana, tá bom? Depois a gente vai ter que conversar. A Selma esteve aqui ontem, junto com o Francisco. Um beijo no coração da Selma, do Francisco, da garotada toda aí, da criançada, né? Uma visita deliciosa ontem, né? Então, gente... Olha, Juliano, qual é o site? Juliano, é facinho, gente. Olha aqui, ó. Mentes Vencedoras. www.mentesvencedoras.com Lá no site, amanhã, a gente vai estar numa reunião pra colocar o curso de análise de perfil comportamental no site. Porque ele tá com o nome de Power Leader. Então, o Power Leader vai ser desmembrado. E a gente vai ter um curso exclusivo de análise de perfil comportamental extremamente completo. Onde vai se praticar, 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 até ficar com a excelência no assunto. Tá bom? Muito bem, Juliano. E, ó, tem vídeo lá no site. Tem todas as explicações, conteúdo programático, né? Tem o lucianocampos.com, que é o meu blog. Lá tem um monte de texto pra você pesquisar. Tem o canal no YouTube. Tem o perfil aqui no Face. Isso aí. Ok? Você viu, Pedro? Já sabe, então, que eu vou pesquisar muito, né? Muito. Ah, Selma, estamos à disposição. Frazinhas que estão junto. Isso. Muito bom. Casal maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo. Minha loirinha, vem pra cá. Vamos lá, né? Vem pra cá que já tá subindo o coraçãozinho aqui. Pois é, eu já tô com saudade que amanhã não tem lá. É, sábado e domingo a gente fica com saudade de vocês. Mas o sábado e domingo também, amanhã, sabe o que a gente vai fazer? Vai vir o irmão da Fabiana aqui, né? Vai vir, né? Vai. Com a minha cunhada lá, a Rafa. E a gente vai jogar pôquer. Na madrugada, jogando pôquer sem parar. Tá bom? Oi, gente. A gente brinca às vezes, né? Não é jogando pôquer. Quem joga é meu cunhado, que é profissional da área. A gente vai brincar, né? Vai levar pôr. Ah, meu Deus, eu sou boa, dou um zauinho lá. É verdade. Amanhã é o dia de aulinho. E aqui nessa mesa que a gente vai jogar, né? Reúne o pessoal aqui. Muita água com limão e vambora. Legal? Então, Fá, dá o seu tchauzinho pra esse pessoal maravilhoso, desejando um maravilhoso final de semana. Vamos lá. Um gratidão pela participação no nosso encontro marcado. E um maravilhoso final de semana pra vocês. Até segunda-feira. Às vinte e duas horas. E o Juliano gosta de pôquer. Já tá convidado, tá, Juliano? Show de bola. Show de bola. Ó, Thaísson Marques. É seu parente, hein? Da Fabiana Marques. É primo. Seja muito bem-vindo, Thaísson. Muito bem-vindo mesmo. Elma Martini. Seja bem-vinda, Elma. É um prazer enorme estar recebendo vocês aqui. Fico lisojiado com a presença de vocês. E na segunda-feira tem live de novo às vinte e duas horas. No encontro... Marcado. Marcado. Às vinte e duas horas aqui. Se você gostou desse vídeo, nos avise deixando a sua curtida. E é muito importante pra gente. Deixe seu comentário, sua pergunta, sua sugestão. E aproveite pra levar pra mais pessoas essa live. Se você considera... Não, essa live aí, ó... Foi joia. Compartilhe pra que chegue pra mais pessoas. A Luana também gosta de pôquer, ó. Já estamos montando aqui um time de pôquer. Já sei, olha só. Show de bola. Obrigado, Ronaldo Guerreiro da Luz, pelo convite pra assistir a live. Adorei. Nossa, obrigado, Ronaldo. Obrigado, Verô. Estamos aqui lisojiados. Vamos lá pro final de semana? Vamos lá, então. Um beijo no seu coração. Um forte abraço pra você que nos acompanhou durante toda a semana. A gente se vê na segunda-feira às vinte e duas horas no Encontro Marcado. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!